Ninguém consegue voltar ao passado, isso é fato, mas você sabia que existe uma técnica presente no livro O Segredo onde é possível mudar o seu sentimento em relação a uma situação ruim e que isso vai poder te ajudar a cocriar aquilo que você deseja? Vem comigo que eu vou te contar tudo nesse vídeo. Então gente, no livro O Segredo existe uma técnica que eles chamam de técnica da revisão. Como que é isso? É você voltar a um fato passado, algum trauma, alguma situação que te chateou ou que saiu de uma forma que você não esperava e não queria. Você volta mentalmente a este cenário, imaginando tudo com detalhes, cheiro, visão, o que as pessoas falaram para você nesse momento. Agora não no momento em que você, por exemplo, no relacionamento, leva um fórum e a pessoa está falando aquelas palavras. Não, você volta no momento antes da M acontecer, se é que você me entende. Você volta mentalmente àquele lugar, àquele momento. E antes de acontecer aquilo que você não queria, você faz uma revisão. Que é o seguinte, você cocriar, você imaginar que aquilo que aconteceu... Você volta ao local minutos antes de acontecer o que você não gostou e faz o que? Você finge, você imagina, você cria o final que você tinha planejado para a sua história, aquele final feliz. E é impressionante como realmente vai mudar o teu sentimento em relação a isso. Eu já fiz várias vezes, principalmente em relação à questão de trabalho. Quando você está esperando o retorno de um cliente e não vem daquela forma, eu faço a técnica da revisão. Que é imaginar nos momentos antes da cliente dizer aquilo ali. E já imaginar ela fechando o acordo comigo, dando tudo certo, eu comemorando com os meus parentes, pensando tudo de forma bem detalhada. Você vai mudar o seu pensamento. E em alguns casos você consegue até reverter a situação. Em situações de venda, eu já consegui fazer isso. E a cliente, de forma inesperada, entre aspas, porque eu já estava esperando isso, ligou para mim para confirmar não apenas o acordo, fechar aquele negócio, aquela venda que eu queria, como, além dessa venda, pegar ainda mais produtos. É real, você pode mudar isso. Mesmo que você não mude de uma hora para outra, como aconteceu dessa forma comigo, mas você vai mudar o teu sentimento. Então, quando você olhar para aquele passado de um trauma, não vai ter aquele peso que tinha. Esse eu acho que é a maior vantagem dessa técnica da revisão. Você poder olhar para o seu passado sem o trauma, sem o peso, que vai te resultar em quê? O que é que vai te ajudar? Vai te ajudar em você cocriar um novo relacionamento com aquela pessoa, digamos, que te magoou. Você cocriar uma outra realidade sem ter esse peso do trauma. Isso ajuda demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Escreve nos comentários se você já utilizou, se você já conhece essa técnica da revisão. E se você gostou, você gosta desses temas relacionados à espiritualidade, à lei da atração, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, porque aqui, nesse canal, é o meu objetivo contar sobre a minha jornada espiritual sem papas na língua. Aqui é o teu espaço. Tamo junto!